6 horas e 59 minutos, minha gente, estamos de volta aqui com Cidade Alerta. Você já sabe que aqui o nosso programa prioriza a informação ao vivo, os nossos repórteres estão espalhados pelas ruas para trazer a notícia para a gente. Presta atenção nessa de agora, viu? A Polícia Federal deflagrou hoje, nesta sexta-feira, uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a deputados federais do Maranhão e daqui de Sergipe. A gente já quer saber quais são esses deputados, Vinícius, e eles devem responder pelo quê. Boa noite. Oi, Mariana, boa noite para você e a todos que acompanham aqui o Cidade Alerta Sergipe. É como você bem falou, esse caso aconteceu na manhã de hoje, no Agreste Sergipano, lá mais especificamente no município de Moita Bonita, na residência do deputado federal Bosco Costa. De acordo com informações da Polícia Federal, está acontecendo um suposto, né, provavelmente um suposto desvio de emendas parlamentares que estavam sendo destinadas aí para algumas cidades do estado do Maranhão. Então foi deflagrada essa ação, né, de busca, um mandado, né, expedido um mandado de busca e apreensão para a residência do deputado federal João Bosco, Bosco Costa, perdoe. Inclusive, de acordo com informações da Polícia, outros dois deputados federais também têm envolvimento com esse caso, que é o João do Maranhãozinho e também o Pastor Gil. Ambos deputados são lá do estado do Maranhão. Então, portanto, vale ressaltar aqui que para realizar essa ação, a Polícia Federal teria que ter autorização do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que liberou, autorizou, né, essas buscas e apreensões nas residências desses parlamentares. Vale ressaltar também que o ministro informou que foi solicitado a ele essas buscas e apreensões dentro do gabinete dos parlamentares, mas o pedido foi negado, sendo permitido apenas nas residências desses deputados federais. Por meio de nota, o próprio deputado federal daqui de Sergipe, Bosco Costa, ele negou o envolvimento com o caso que está sendo apurado pela Polícia Federal e disse também que está à disposição da Justiça e dos seus representantes e que irá encaminhar sua equipe jurídica para acompanhar o caso. Mais cedo eu tive acesso aí a uma possível fala, né, do próprio advogado de defesa, o deputado federal Bosco Costa, onde ele falou, vou até utilizar as palavras que ele utilizou, ele disse que não faz sentido, né, o envolvimento do deputado federal Bosco Costa, aqui do PL de Sergipe, nesse possível envolvimento, né, dessa suposta desvio de emendas parlamentares. Então, foram essas as palavras que o próprio advogado de defesa chegou a citar. Por meio de nota, ainda, o deputado federal chegou a falar que vai continuar aí com a sua, cumprindo, né, com suas agendas aqui no Estado e também lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. E qualquer outra novidade, qualquer mais informações sobre esse caso, Mariana, eu volto aqui a trazer no Cidade Alerta Sergipe, com você. Obrigada, Vinícius, pelas informações.